Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, o vídeo dessa semana é sobre os matizadores. Eu até agora estou usando do Lola, que vocês sabem, tem um vídeo inclusive falando do matizador Lola Cosmetics, que é o Moulin Rouge, e inclusive eu tenho um vídeo falando, resenhando o Moulin Rouge. Mas enfim, eu não vou falar sobre o Moulin Rouge, eu vou falar mais sobre condicionadores e shampoos matizadores. Eu usei esse Intensive, estou usando ainda esse Intensive Red, lembrando que os matizadores que eu vou falar é vermelho, né gente? Porque meu cabelo é vermelho, pelo menos deveria, está meio desbotado. Mas enfim, eu estou usando esse da Trata Brasil, que é condicionador Intensive Red. E eu estava usando também o shampoo da Haskell, que é matizador, shampoo matizador da Haskell. Não estou com ele aqui agora, porque eu terminei ele na praia, eu estava na praia até esses dias. E eu terminei ele lá, usei ele inteiro e acabei jogando fora por uma questão também de mala, né? De eu não ia trazer ele vazio, porque realmente eu estava querendo usar, eu levei todas as coisas que tinha pouquinho pra usar tudo e jogar as embalagens fora. Então eu acabei jogando ele fora, mas eu usei todo ele, o shampoo da Haskell, né? Matizador, matificador eu ia falar. Matizador da Haskell. E com ele eu usava esse condicionador da Trata. Ele acabou bem antes, porque o shampoo eu uso duas vezes. Eu lavo duas vezes sempre, até porque geralmente eu faço uma humectação com óleo de coco antes de lavar. E ele fica muito oleoso, obviamente. Então eu lavo uma vez com o shampoo pra tirar o óleo, pra tirar o excesso do óleo. E lavo uma segunda vez pra realmente estar bem lavado. Então geralmente os meus shampoos terminam antes que os meus condicionadores. É assim, eu acho que shampoo e condicionador, matizador, são ótimos pra manter, pra dar uma enganada, digamos assim, nas últimas semanas. Eles funcionam? Funcionam. Talvez não assim com a vontade que, né, as meninas aí com cabelo vermelho, ou enfim, com outros cabelos, com outras cores, gostariam. Com a intensidade que nós gostaríamos. Mas eu comecei, na verdade eu comprei com um intuito, que eu acho que a maioria das pessoas compram shampoo e condicionador com um intuito, que é deixar a cor mais vibrante. É esse o intuito, né? Manter aquele vermelho vibrante. Eu comprei com esse intuito, mas eu acabei notando que, na verdade, que não deixava. A cor, mantinha uma cor linda e vibrante, o Lola. O Lola eu consegui manter que não é um shampoo nem um condicionador matizador. É um creme mesmo, uma máscara matizadora, né? Então eu acho que talvez as máscaras matizadoras, como elas são mais concentradas, e mais pra isso mesmo, elas consigam esse efeito de você usar e você deixar a cor mais vibrante. Já o shampoo e o condicionador não deixam as cores mais vibrantes, pelo menos foi o que eu notei no meu cabelo, né, gente? O que eu notei foi que eles são ótimos pra ser usados naquelas duas últimas semanas antes de pintar. Sabe? Aquelas duas últimas semanas que você tem já a data que você vai pintar o seu cabelo e ele tá meio assim e você não quer deixar a peteca cair, sabe? Eu até comentei em outros vídeos, eu tenho um problema que, na verdade, o meu cabelo, ele não cresce muito. Ele cresce, assim, bem pouco. Então, o que acontece? Por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? O lado ruim, obviamente, é que ele não cresce, então às vezes que eu corto demora muito pra crescer de novo. O lado bom é que quando eu mantenho ele pintado, ele não tem muita raiz. Então, já que o meu cabelo não tem muita raiz, eu estipulei em pintar só de 3 em 3 meses, gente. Pois é, eu pinto de 3 em 3 meses e, sinceramente, eu não acho que o meu cabelo fica com cor de água de salsicha. Não fica mesmo. Esse é o máximo desbotado que o meu cabelo fica, ó, gente. E ele tá com um dedo de... Ele tá com um dedo, talvez... Quer ver? Deixa eu ver. Um dedo, talvez um dedo e meio de raiz. Ele tá há 3 meses sem pintar. Vou pintar agora sexta-feira, hoje é quarta. Tô fazendo esse vídeo pra vocês. E ele tá há 3 meses sem pintar. 3 meses. Eu pintei ele em dezembro. Não, novembro eu pintei ele. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ó, agora que eu vou pintar ele. Então, faz 3 meses. E, assim, eu recomendo os xampus matizadores porque, assim, eu particularmente... Vocês sabem, a gente sabe que usa... A gente que usa tintura, a gente sabe que tintura estraga. A tintura seca o cabelo, que é absurdo. Então, assim, quanto menos você pintar, melhor é pra saúde do seu cabelo. Porém, é óbvio que a gente não quer ficar com a cor de água de salsicha, obviamente, né? Então, eu acho que é bacana a gente utilizar de todos os artifícios, de todas as artimanhas e artifícios que tem no mercado, pra que você consiga posponer... Eu não sei se essa palavra existe em português, né? Posponer o máximo possível a tintura. Então, assim, ah, mas o meu cabelo já começa a desbotar com, sei lá, 20 dias. Bem, compra o xampu e o condicionador matizador e passa, nesses 10 dias, a usar só ele. Xampu e o condicionador matizador. Xampu e, de preferência, uma máscara também é bacana. Sabe? Se você conseguir, com a máscara, o xampu e o condicionador matizador, segurar aí mais, nossa, 15 dias. Que você consiga pintar, sei lá, tente um mês ficar... Porque eu vejo que tem meninas que não conseguem nem 20 dias. 20 dias já tem que pintar de novo, gente, isso estraga muito o cabelo. Então, assim, eu acho uma ótima alternativa, todos os matizadores, tanto o xampu e o condicionador quanto as máscaras, uma ótima alternativa pra realmente empurrar com a barriga, digamos assim, a tintura. Porque aí o que acontece? Os xampus e os condicionadores, eles mantêm a cor, né? Eles não deixam a cor mais vibrante. Então, eu não acho que seja uma coisa que você use assim logo depois que você pintou. Se você já pintou agora, faz pouco tempo, eu acho que é perda de tempo usar xampu e condicionador matizador. Eu acho realmente que xampu e condicionador matizador é pra usar assim na última, na penúltima e na última semana antes da tintura. Então, tá lá, você não tá querendo, né, pintar. Tá querendo porque tá com medo que seque. Mas também você não quer que ficar com cor de água de salsicha, né, gente? Então, se eu uso, é xampu e condicionador matizador. Então, foi pra isso que me serviu o xampu e o condicionador matizador. Já o Lola, que eu falei, que é um creme, uma máscara mesmo de matizar, que eu tenho aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo de como eu faço, ou como eu uso o Lola, o Moulin Rouge, né? Eu vou deixar o link aqui. Ele já não, ele já dá uma... ele vibra, assim. Já dá pra usar aí, eu não gosto de usar na semana que eu pinto, porque realmente eu recém pintei. Então, não acho nem que precise que a cor fique brilhante, já que ela tá recém pintada, né? Mas eu uso a partir da segunda semana já, eu já uso até porque me dá um tom bacana, eu gosto do tom que o Moulin Rouge dá, que é um tom rosado. Então, já a partir da segunda semana, após a tintura, eu já uso o Lola já pra dar esse tom rosado. Mas, então eu acho que o shampoo e o condicionador são pra coisas, são bem diferentes da máscara, sabe? Essa é a minha visão de shampoos e condicionadores, matizador. Então, a máscara dá realmente uma cor mais vibrante, e dependendo do tom da máscara, é o tom que o teu cabelo vai puxar, isso também é bacana. Já o shampoo e condicionador já é uma coisa completamente diferente, ele mantém a cor bacana, então eu já recomendo pra que seja usado nas últimas semanas aí. Então, assim, eu fui fazendo testes com o meu cabelo, até chegar nisso de três meses, eu fui fazendo o teste. Eu primeiro deixei 30 dias, aí eu vi que 30 dias estava ótima a cor do meu cabelo, aí eu deixei 45, aí 45, ah, vou ver. Aí depois dos 45, eu comprei shampoo, condicionador, matizador, comprei o Lola, falei, quer saber? Vou tentar dois meses. Até que eu cheguei à conclusão que tranquilamente, com todos esses artifícios, né, a máscara, mais esse shampoo e o condicionador, eu consigo tranquilamente deixar o meu cabelo três meses sem pintar. Então tá aí o meu cabelo. Eu quis fazer esse vídeo agora, realmente pra mostrar que esse é o máximo que eu consigo, eu usando todos esses produtos, esse é o máximo de desbotado que o meu cabelo fica. Ó, gente, ele não tá desbotado, na verdade. Né, ele não tá aquele vermelhão intenso. Lembrando que eu fiz o Violeta Genciana, né, gente, esses dias. Mas Violeta Genciana, eu não creio que, né, ele dá só um tom. Agora ele só tá com um tom violeta, porque realmente eu fui lavando e ele vai saindo, ele tá com um tom violeta. Mas eu falo realmente o tom vermelho dele, ó, ele não tá desbotado. Tá vendo? Não tá pra nada desbotado, nem água com salsicha. É óbvio que ele tá daí com a raiz, né, a raiz ele tá. Mas o vermelho ele não desbotou. Então eu consegui segurar três meses, o que eu acho o máximo, porque daí eu tô mantendo o meu cabelo saudável. E, enfim, então vão fazendo testes. É a minha opinião e é o meu conselho com relação a isso. Vão fazendo testes, comprem daí o shampoo e o condicionador matizador, pra tentar realmente usar nas últimas semanas, pra tentar o mais possível, né, você posponer, você colocar mais pra frente a data de tintura. Então se você conseguir aí 30 dias, as meninas que não conseguem 20 ficar sem pintar, se conseguir 30 vai ser uma maravilha, se conseguir 45, então, vai ser melhor ainda pra saúde do cabelo. Tá bom, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero ver se sexta-feira eu vou pintar, provavelmente o mesmo dia que eu vou estar fazendo upload desse vídeo no canal, eu já vou estar pintando. E eu não prometo, gente, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aí toda a tintura, como eu vou fazer, então eu vou tentar pintar e gravar pra vocês, tá? O vermelho que eu uso, como eu uso e tal. Tá bem? É isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham curtido. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Aqui tem sempre vídeo materno. Nossa, tem vídeo de tudo que é tipo. Tem vídeo de receita, vídeo vlog, vídeo materno, vídeo de cabelo, muito vídeo de cabelo, porque eu adoro falar de cabelo. Então, assim, tem vídeo de tudo. Se você não se inscreveu, convido que se inscreva. E obrigada, até o próximo vídeo, tá? Beijo, gente. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.